Boa! Então quem quiser acompanhar aí, luta ao vivo, aqui Você que está chegando agora, acontecendo um boxe ao vivo no Coliseu Box Center E já com público, muito legal isso, hein? Dois boxeadores novos, né? Boxe profissional, cara E aí Vai que vai Boa! Bom round aí Boa! 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 E aí o replay Segundo round aí Luta só acaba quando termina, ligão Opa Agora o Romário Tomando um pouco mais de iniciativa Trocou de volta mais uma vez O João Gabriel naquela cara Isso é o momento que vai estar sabendo Mas ele está tão escuro O jogador é mais potente O pensamento de derrubar E o trabalho efetivo Agora, duas mãos Embaixo na linha de cintura A direita no peito Agora ele vem para as cordas Esquiva bem Mostrando O boxeador atravessado no boxe E conhece o pouco da arte aí Está tentando atirar Todo o seu acenado Jogou agora meio que um swing por cima Combinado com o árbitro embaixo Na linha de cintura O árbitro adverte que pegou Abaixo da linha de cintura E aí o top Não pode Está pegando o curso Da linha de cintura Está machucando Não vai me enganar Não vai me enganar Gostei que está chegando agora Boa noite aí Evento Boxe Coliseu Primeira luta aí do evento O trabalho vai apontar Eu não sei se não aguentar não Hã? Esse cachimbo aí Estou me enganado Estou me enganado Estou me enganado Para ele O João aí não vai lhe passar, o Gabriel tá boa de cima, saiu, jogou por cima da guarda, o Gabriel tá tranquilo, tá tranquilo, tranquilo, tranquilo na luta, tranquilo, sabe o que tá fazendo, tá fazendo, tá fazendo. O João aí acaba com a torcida e vai dar pra frente. Então ele tá aqui, ele continua batendo duro, embaixo tá acertando todo na região hepática ali. Opa, a direita é um duro, opa, recebeu, contra golfinou, mãos mais velozes, mais firme, a galera aqui já começa a se agitar. O aniversário com uma leve vantagem aí, o córner vermelho, né, desculpa, é, com uma leve vantagem, mas eu senti esse final de rodinha aí, ele cansou um pouquinho, né, então acredito que terá um grande problema aí, mas nos próximos rounds, né. Aí o replay. O Romário tem que colocar um pouco mais, né, ele tem que pegar um pouco mais. O terceiro round, eu acho que o João, eu achei que era o último, porque ele já veio cumprimentar, não é o último não. Aí o candidato é pra quatro rounds, dois minutos de confronto, de descanso. E a galera aqui já se agita, o Romário se aproxima, tá tentando abatá o João Gabriel, bate na parte superior, alguns cruzados. O juiz viu alguma coisa? Cabeça baixa. Será que vai virar essa brincadeira aí? Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Agora o Romário aí, tá viajando. Tem que tomar cuidado. 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 Tá viajando. Tá viajando. O João Gabriel, será que sentiu alguma coisa? Tá com as mãos mais fechadas. O Romário tá com a guarda mais aberta, mas recebeu mais um jab. Será que usou uma situação? Tá ganhando os três rounds até agora. O João Gabriel, né. O Romário recebeu mais um. Um grande abraço para o Luciano Filipe. o Grátaro, da Sul da Sede Seguradora, que apoiaram muito esse evento. O Toro de Seguradora Seguradora Seguradora, que apoiaram muito, graças aos seus aviadores também. Beleza. Também tá aqui os nossos parceiros, né? A nossa amiga Souza, da Tipo Atira Frio, com dois endereços para você, na Avenida Caliente, número 1263, e também na Avenida do Encanador, número 5195. Paulo, você encontra o que você precisa aí para ar-condicionado, bem com a onda, as máquinas de lábio, tranquilo e muito mais. Tick pra Atira Frio. O combate agora ficou mais quente, pouco mais agressivo agora no terceiro round. Vamos ficar de olho na posição de uma terra. Ô, o Baiano, eu tive uma visitação aqui na situação, que a gente abriu alguns golpes, ele joga sem muita eficácia, né? Ele joga, porque parece que parece meio meio que tapa, né? Não é capaz de escorrer da mão. Os dois não colocam nem força, nem velocidade no golpe. Um golpe desejado, marcado. Agora o golpe, uma tentativa de um swing por cima, ali, de mão direita, mas sem eficácia nenhuma. Mas que os dois estão segurando o golpe, né? Só que a parte, eu vou falar, o golpe é muito psicológico. Você não, às vezes, está gravado a luta inteira, o jeito de soltar um golpe mais potente, receber um quadrabol, é isso que eu vou vendo aí nessa luta. Mas com esquenta, tá bom, né? Tá esquentado, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá que vai ser exigente, né? Tá bom. Eu tenho isso aí, mais seis combates. Algo foi feio, João. Terceiro round aí, né? Dois atletas buscando a vitória aí o tempo todo. Dois atletas novos, sem muita experiência, mas tentando a vitória de todo jeito, né? Parabéns aí aos atletas. Estou se mostrando com vontade, quer a vitória, né? Isso é legal do esporte. É, gostei mais ou menos nessa aí. Tá bom. É pra tomar. Minha mulher acabou de trazer um cafezinho aqui da máquina, entendeu? Aí eu estou elogiando e falando mal ao mesmo tempo, né? Já estou tentando conquistar, né? Vai que eu ganho uma máquina. Vai que eu ganho uma preguiçuda. Seu marido faz café pra você. É, o último round agora está pegando fogo, hein, galera? Mais quente, soltou a mão, trabalhou, trocou de guarda, jogou pra cima, Gabriel responde. O pulo saia na cabeça, o pulo sem asa ali, trabalhando na linha da cintura, na curta, prendendo o Gabriel nas cordas. Ele sambou de lá, sambou de cá e saiu. Mas, mas agora o Romarinho quer recuperar, hein? Quer recuperar. Ela está jogando tudo que tinha pra cima, em cima do João Gabriel. Jogou a mão por baixo ali, com o jab. Já tem que ir achar uma brecha pra fazer isso ali. Está tentando achar um buraquinho ali pra ele ter a mão. Pra tentar trabalhar com esse rato aí. Mas a mão ali já está pesada. Se estivesse usando free hands, a mão estava leve. Pra tentar colocar 1,180 gramas por pulseira. A guarda fica alta. Suportaria tranquilamente. Olha aí, ó. Trabalhou a mão com o upper, mas aquele upper cansado. Um upper sem potência. Também vamos entender. Um é debut e o outro só tem uma luta. Então vamos entender aí, os boxeadores ainda estão em início de carreira pra você. Nesse primeiro confronto no Coliseu Box Center. Décima nota edição. Acesse o Coliseu Box Center. Você que está chegando de viagem agora. Chore os amigos na internet. Prepara aquela picoca. A luta coberta, hein? Ainda tem muito mais festa pra você ao vivo. Opa! Cruzado pegou mais duro. Outro cruzado. Boa mão ali. Trabalhar com o outro lado da minha cintura. O último round. Tem que definir o campeão. Ainda está levando facilmente esse combate aí. O João Gabriel. E o João aí está resistindo. Mas ele vai pra cima. Ele joga cruzado. Ele repete dois com a mesma mão. Joga o direitão das cordas. Boa mão. Boa mão. E a torcida aqui está a ver com a nossa, amigo. Boa da sapatilha. Boa luta, hein? Boa luta. Vamos ver aí quem foi o vencedor. Dois lutadores com muita raça, muita vontade. Tentando buscar aí a vitória. Uma grande variação desse confronto. Último round. Vamos aí. Está na mão dos juízes, né? Sim. É, velho. Faltou algumas qualidades de tempo ali. Uma de calça de lá. Mas eu quero desejar muito porque os setores novos estão ingressando agora. Não estão ingressando. Estão ganhando conhecido. Trabalho psicológico também. Olha, lembrando você, amigo, internauta, você que está assistindo aí o Cruzeiro Boxing Clube. Não perca a oportunidade de adentrar na casatudo.com. A loja pela internet. Você também encontra duas lojas físicas. Uma aqui na cidade de Guarulhos. Na Juscelino, com cheque de Oliveira. Número 3.505. E também na estrada do Iguatemi. Novo e vinho e oitocentos. Lembrando também que você vai comprar tudo na sua casa. Casatudo.com. Tem móveis, eletrodomésticos, linha leve, brinquedos, eletroeletrônicos. Tem tudo em um só lugar. E você compra também no seu cartão de crédito. A sua escolha é em até 18x. Casatudo.com. Aí. A gente acessa um pouco mais o replay aí. Os boxeadores, como eu falei, um pouco mais travados. Mas são iniciantes, tanto um quanto o outro. O E-Debuto, outro só tem experiência de uma luta. Mas tá aí. Boxeadores adentrando ao mundo profissional. Uma ou outra mão que pega com mais contundência. Mas levou 3, 4 rounds facilmente aí. Hoje o João Gabriel. É. O João Gabriel levou também em calma aí. Fez alguns momentos, né. Então, você tem calma. Na nossa final, mais um ponto de cartão. O ponto é o B. É, tá na mão do juiz, mas na frente, deu um entendimento aí e levou tudo, né. Levou o nome. Também foi um ânimo. Mas vale também a coragem, a garra do Romário, que foi pra cima também. O Romário Garcia. O Romário Garcia, que fez para os senhores, foi o resultado de este combate. Juízes. Antônio Bernalho, 40 a 36. José Morgens, 40 a 36. E Leonildo Souza, 40 a 36. Portanto, resultado com o ânimo João Gabriel Monte. Tá aí, o João Gabriel Monte ganhou. O Rio de Janeiro. Né. Atleta carioca, Rio de Janeiro. Parabéns ao atleta aí. Olha, enquanto vemos tantos exemplos, né, ruins, que a gente vê todos os gestos do Jornal do Rio de Janeiro, tá aí um garoto.